Galera, hoje a gente vai falar sobre curiosidade do cinema. É uma coisa que me chama muita atenção. Vocês vão ficar impressionados com alguns números que eu vou dar aqui pra vocês. Algumas curiosidades muito loucas, algumas em relação a números, outras não. Mas tem muita coisa interessante. Fica aí que você vai gostar muito. Como eu sempre peço, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, dá esse joinha aqui no vídeo, comenta, é muito importante, tá? E me conheça nas redes sociais. O link pra todas elas vai estar aqui embaixo na descrição, mas vambora! A primeira curiosidade é do filme O Iluminado e tem a ver com o perfeccionismo do Stanley Kubrick, que, pra mim, é um dos maiores diretores da história do cinema. E no caso, em relação ao número de vezes de take, de um mesmo take que ele quis repetir. No caso, uma sequência com a atriz Shelley Duvall e que ele repetiu o Chuta Quantas Vezes? 127 vezes. Uma outra curiosidade muito legal é do filme A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1956, que em relação ao número de animais usados durante a filmagem. Sabe quantos bichos eles usaram? 552 bichos! Essa curiosidade aqui é uma curiosidade aproximada, até porque, inclusive, dependendo de quando você tá vendo o vídeo. Porque se der mais seis meses a um ano, vai aumentar. Que é o qual personagem mais usado nos cinemas? Você tem noção? O personagem famoso. Não faz ideia? É o Conde Drácula. Ele já foi usado quase 170 vezes na história do cinema. A gente tá falando de cinema, a gente tá falando de televisão, de série, de nada. De cinema. Falando de outra pessoa que é muito usada no cinema, a gente vai falar das histórias dessa pessoa. E a gente tá falando aqui no caso do William Shakespeare. Que, assim, aí eu vou falar direto e indiretamente. Como assim direto e indiretamente, Bruno? Direto quando faz um filme, sabe? Romeo e Julieta. Que aí é o filme do cara. Mas histórias que não é dito que é, mas a gente vê que é descarado uma das histórias de Shakespeare. E William Shakespeare até o momento, que também isso vai aumentar com certeza, já foi usado quase 360 vezes. E um dos filmes mais longos da história do cinema é o Cleópatra, com 243 minutos. Mas pera lá, a gente tá falando... Que é enorme, 243 minutos é muita coisa. Mas a gente tá falando de filme comercial, tá? Porque eu já, já... Mais pra frente eu vou falar de um filme que é um pouquinho maior, um pouquinho... Eu vou ficar impressionado, sério. Falando de Cleópatra ainda, eu quero falar que foi muito caro pra época, demorou muito. Teve muito atraso de produção, muitos problemas, enfim. E que o filme custou 300 milhões de dólares, um filme caríssimo. Inclusive o filme detinha até alguns recordes, sabe? Por exemplo, o número de roupas que a Cleópatra, que a Elizabeth Taylor no caso, trocava de roupa que era de 65 vezes. Imagina, mano, que surreal ter que trocar... 65 provas de figurino, 65... Nossa! Tipo, enfim. Mas que também não é mágico, porque o cinema vem às vezes pra bater. E a seguinte, a campeã agora nessa troca de figurino é Madonna. No filme Evita, que ela trocou 85 vezes de figurino, 20 vezes a mais. Essa é maravilhosa sobre o Alfred Hitchcock. Diretor famoso do nosso suspense maravilhoso. No filme Janela Indiscreta, ele detém o recorde de maior set construído de cinema. Porque ele construiu um bairro. Aquele bairro é todo construído. Mano, o cinema é, ó... Agora a gente vai falar de bilheteria, mas bilheteria proporcional. Como assim, Bruno? Eu não vou falar, ah, porque o vento levou. Eu não vou falar Titanic, Avatar, Ultimato. Não! É o filme que mais rendeu proporcionalmente a quanto custou. E nesse caso, o filme campeão é a Bruxa de Blair. Sabe por quê? Porque o filme custou só 25 mil dólares. Tipo, berreca. E sabe quanto faturou? 148 milhões de dólares. Os filmes clássicos, eles detêm muitos recordes. Porque eram filmes muito grandiosos. O cinema na época também... Era o grande cinema, era o star system. Enfim, o que eu quero dizer? Por exemplo, o maior número de câmeras usadas em uma cena é do filme Ben-Hur. Mas não é nem na famosa cena daquela corrida de bigas não, que também tem muitas câmeras ali. Mas naquela cena da batalha naval, onde o Ben-Hur, ele tá até preso. E aí, quando ele consegue fugir, né? Porque ele até ali tava escravo. Aquela cena foram usadas 48 câmeras. E vamos falar de protagonista. Você sabe quem é o maior protagonista da história do cinema? É o nosso grande cowboy, John Wayne. Ele foi protagonista, sabe quantas vezes, em quantos filmes? 142 filmes. Só de curiosidade, ele fez 153. 11 a mais. Mas ele foi o grande herói na grande maioria dos filmes dele. Agora, eu vou falar pra vocês... Lembra que eu falei que Cleópatra era um filme grande, mas era um filme comercial? Aí tem esses filmes cabeça, né? Esses filmes experimentativos. Então, tem um filme chamado Ambience. Inclusive, agora, pra quem tá vendo aqui o vídeo de 2020, a estreia tava programada pra 2020, né? Mas, eu não sei se vai sair, porque, enfim, né? Mas, é um filme chamado Ambience. E sabe qual é a duração do filme? Vai, pensa. Eu vou, ó... Pensa. O que conta que você acha? 3 horas? 4 horas? 5... 10 horas? Não, 20 horas. Não, peraí, vamos lá. Vai pensando. 50 horas. Então, Ambience tem... Vai ter, né? Se já tiver saído, eu não sei nem se sai. Acho que não saiu. Tem o trailer. Eu vou falar o trailer. Mas, peraí. O filme vai ter 720 horas. E tem o trailer no YouTube do filme Ambience. Sabe quanto tempo tem o trailer? 7 horas e 20 minutos. É isso mesmo que você ouviu. 7 horas e 20 minutos. Um outro filme que já tinha um recorde anterior a esse, né? Porque o Ambience veio pra bater o recorde. Era um filme que tinha mais ou menos 80 e poucas horas. Que já é surreal. E só por curiosidade, vocês sabem qual era o nome desse filme de 80 e poucas horas? A Cura da Insônia. Eu quero ver quem é que não vai dormir vendo um filme de 80 horas. Mas, galera, tá vendo? Não é legal Curiosidade de Cinema? Espero que vocês tenham gostado. A gente pode fazer mais. Coloquem aí nos comentários. Pô, eu não gostei. Faz mais curiosidade. Mas é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.